Essa é a grande armadilha da osteoporose, a grande pegadinha. Quais são os sinais? Quais são os fatores de risco? Qual o melhor tratamento? Como prevenir? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre osteoporose. Então, o que é osteoporose? Da maneira técnica é quando ocorre a desminerização óssea. Da maneira popular e mais simples, são quando os ossos ficam fracos. Quando tem uma alteração na formação óssea ou então na reabsorção. O osso está sendo muito desgastado, também de uma maneira clara para você entender. Não adianta ficar falando nome difícil aqui, ninguém entender. Então, eu sempre passo de uma maneira bem simples. E por que pode acontecer isso? Porque você pode ter uma alteração metabólica, que é um fator de risco para isso. Então, quais são os fatores de risco? Primeiro, tabagismo. Segundo, etilismo. Terceiro fator de risco. E esse aqui, muita gente não sabe. Quem toma muito café, o consumo excessivo de cafeína, pode alterar a absorção de cálcio. Que é um fator de risco. Já falando nisso, uma alimentação pobre em cálcio. Quais são as principais fontes? Derivados do leite. Claro, você pode pegar o cálcio de outros alimentos, como vegetais verdes escuros. Também é possível. Mas, quem não ingere leite, está sim no grupo de risco. Deficiência de vitamina D. E o que você precisa de vitamina D? Além de banho de sol, naquele horário. Que os médicos falam que é o horário mais perigoso pela radiação. Mas, em torno de 15 minutos. Entre as 10 horas da manhã e as 15 horas. Aqui é muito difícil. Porque, por exemplo, eu trabalho no hospital. Não tem como eu sair ali, pegar sol no corpo inteiro. Então, é também uma das causas de deficiência de vitamina D. E, às vezes, a sua pele também vai perdendo a capacidade de absorver a vitamina D. Tá bom? Fica aqui essa dica. Por quê? Porque tem pessoas que, às vezes, fazem toda essa recomendação. Ah, estou em banho de sol, mas assim não adianta. Então, é muito importante dosar a vitamina D no sangue. Já fica aqui a dica. Outros fatores de risco, como doença na tireoide. E aqui eu vou destacar o hipertireoidismo. Porque o excesso do hormônio da tireoide acaba reabsorvendo o osso. Acaba desgastando o osso. E é, sim, um dos grandes fatores de risco. Eu vou falar como proceder também. Então, se você tem algum desses fatores, fica tranquilo. Que tem, sim, como a gente limitar esse efeito de osteoporose. Quem tem alteração nas paratireoides, vocês pedem muito pra eu falar sobre o paratireoide. São quatro glândulas que ficam na tireoide, mas não tem relação com a tireoide em si. E essas glândulas produzem o paratormônio. O paratormônio tem a função de regular os níveis de cálcio no nosso sangue. Porque o cálcio é fundamental pra vida. Você precisa do cálcio até mesmo pros batimentos cardíacos, pra contração muscular. Então, o paratormônio tem essa função. E por que o paratormônio pode alterar? Por exemplo, você não ingere níveis suficientes de cálcio. Você tem redução da vitamina D, não consegue absorver o cálcio. O que a tua paratireoide faz? Ela aumenta a produção do paratormônio. E o paratormônio faz o quê? Pega da maior fonte de cálcio. Pega dos nossos ossos. Então, ele tira do osso pra colocar no sangue. Mano era fácil de você entender também. Só que, nesse processo, o osso acaba sendo desmineralizado. Acaba ficando enfraquecido. Então, quem tem o chamado hiperparatireoidismo, quando o PTH aumenta, é também um grande fator de risco pra osteoporose. Mulheres que tiveram menopausa precoce, também estão no grupo de risco. Sedentários. Então, são muitos fatores de risco que causam um aumento da frequência, um aumento muito grande da frequência de osteoporose. Há outra coisa aqui, medicamentos. Aqui eu vou destacar os glicocorticoides. Também outra grande causa de osteoporose. E qual que é a questão aqui? Uma das grandes pegadinhas que eu vejo com muita frequência acontecer. Porque a osteoporose, você identifica no início. O tratamento é relativamente fácil e simples, barato, com baixos efeitos colaterais. Qual que é a pegadinha, então? Eu vou falar agora. Qual é a indicação do exame? O exame é a densitometria óssea. É o exame que vê osteoporose. Segundo o Ministério da Saúde, a indicação é pra homens maiores que 70 anos e pra mulheres maiores que 65 anos. Só que se você tiver algum desses fatores de risco que eu falei, você tem que adiantar o exame. E eu vejo que muitas vezes esse exame não é feito. É muito negligenciado. Porque esses fatores de risco são frequentes e são uma causa muito grande em a de osteoporose. Porque na fase inicial da doença, quando você não tem um desgaste grande dos ossos, não tem um risco de fratura, é fácil de tratar. Depois, quando você já tem um nível mais grave de osteoporose, o tratamento, ele já é um pouco mais ilimitado. Sendo que, qual é o problema da osteoporose? Porque aumenta o risco de fraturas. Se você tem uma fratura, inclusive tem um aumento da mortalidade, uma fratura de fêmur, por exemplo. Outras fraturas, nós chamamos de fraturas de baixo impacto, que também podem sinalizar uma possível osteoporose. Então, se você tiver qualquer fratura de baixo impacto, o que é isso? Quando você quebra um osso e não teve um trauma, não teve uma batida que justifica aquele tipo de fratura. Então, uma fratura de baixo impacto. Também demandam uma investigação na saúde óssea. E agora, será que a osteoporose dói? Não, a osteoporose não dói, é uma doença silenciosa. Só vai doer quando tiver alguma alteração óssea que justifique com uma fratura, por exemplo. Nem sempre você vai ter história de uma batida, de um trauma, como é o exemplo de fraturas vertebrais. E o que é de suma importância é você evitar que o osso continue sendo desgastado. Como é que você faz isso? Corrigindo os fatores de risco. Como é que está a vitamina D? Para a osteoporose, ou se você teve alguma fratura, tem algum frator de risco, os níveis devem ser maiores do que 30. Você é tabagista, já parou de fumar, ou etilista. Ou então, você é sedentário, já começou a fazer atividade física, já corrigiu a alimentação. Então, esse aqui é o principal. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de sintoma, tem que avaliar como é que está a saúde dos ossos através da densitometria, naquelas indicações que eu falei no início do vídeo. E lembre-se, o tratamento nas fases iniciais é bem mais tranquilo e bem melhor para você do que quando você já tem um desgaste ósseo muito grande. Se você gostou desse vídeo, dá uma nota aqui para mim, de 0 a 10. Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Se a nota for menor, eu vou pensar em outros temas. Qual cidade que você fala? Qual parte do mundo que você pertence? Escreve nos comentários aqui. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre o colesterol. Quais são os piores alimentos para o colesterol e os melhores? Aqueles que ajudam a aumentar o colesterol bom ou até mesmo diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. Você quer saber mais? Então, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar. Um abraço!